Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Olha que eu tava com os amigos combinando pra beber, a namorada chegou, o que que eu vou fazer? Vou dar o perdido nela, esse eu não posso perder, vou sair com a galera até o dia. Olha a mulher tá me ligando, quer que eu volto pra casa? Ô cachaça moada, ô cachaça moada, eu bebo todo dia e não sinto ressacar. Ô cachaça moada, ô cachaça moada, olha a mulher tá me ligando, quer que eu volto pra casa? Ô cachaça moada, ô cachaça moada, eu bebo todo dia e não sinto ressacar. Ô cachaça moada, eita cachaça manuada. Olha que eu tava com os amigos combinando pra beber, a namorada chegou, o que que eu vou fazer? Vou dar o perdido nela, esse eu não posso perder, vou sair com a galera até o dia. Olha que eu tava com os amigos combinando pra beber, a namorada chegou, o que que eu vou fazer? Vou dar o perdido nela, esse eu não posso perder, vou sair com a galera até o dia. E a mulher tá me ligando, quer que eu volto pra casa Oh gachaça moada, oh gachaça moada Eu bebo todo dia e não sinto ressaca Oh gachaça moada, oh gachaça moada Mas a mulher tá me ligando, quer que eu volto pra casa Oh gachaça moada, oh gachaça moada Eu bebo todo dia e não sinto ressaca Oh gachaça moada, oh gachaça moada Olha a mulher tá me ligando, quer que eu volto pra casa Oh gachaça moada, oh gachaça moada Eu bebo todo dia, e não se torra essa cama Eita, cachaça, agora, meu irmão Para, parceira, que tem, irmão Onda na safadona, hein, meu irmão Amor, moçada Olha o pancadão no meu sozão, mãe Essa é pra galera dançar e curtir Amor, isso é Marquinhos, eu tiro o pé, óbvio Simão Tá todo mundo doido pra dançar no meu chatão Pancada violenta pra tremer nos paredões Se não tá de fora, véi, não brinque não Volta com nós e vem nossa ostentação O povo tá dançando, tá bonito e se forró Vem dançar, ou se tá, ou nós é bem melhor Já que dinheiro foi feito pra dançar Então joga dinheiro pra cima Eu vou beber, eu quero é barria Eu vou beber, dá mais sombra pra nós tomar Eu vou beber, nossa forró ostentação Marquinhos, o pé é navegada, meu irmão Eu vou beber, eu quero é barria Eu vou beber, dá mais sombra pra nós tomar Eu vou beber, nossa forró ostentação Marquinhos, o pé é assim que fica bom E a galera tá dançando, dançando Aqui é só no meio de um, só no meio de um Galera nos paredões de som, bota pra vulgar Tá todo mundo doido pra lançar no meu chatão Pancada violenta pra tremer nos paredões Não vai de fora, não vem que não Corre com nós e tem nossa ostentação O povo tá dançando, tá bonito e se forró Vem dançar, ou se tá, ou nós é bem melhor Já que dinheiro foi feito pra dançar Então joga dinheiro pra cima Eu vou beber, eu quero é barria Eu vou beber, dá mais sombra pra nós tomar Eu vou beber, nossa forró ostentação Olha o swing, olha o pancada Eu vou beber, eu quero é barria Eu vou beber, dá mais sombra pra nós tomar Eu vou beber, nossa forró ostentação Marquinhos, o pé é assim que fica bom Eu vou beber, eu quero é barria Eu vou beber, dá mais sombra pra nós tomar Eu vou beber, nossa forró ostentação Marquinhos, o pé é assim que fica bom Eu vou beber, eu quero é barria Eu vou beber, dá mais sombra pra nós tomar Eu vou beber, nossa forró ostentação Marquinhos, o pé é o cantor do povo Vamo, irmão! E a galera balança, balança! Só no minutinho, só no minutinho Quem é que faz gostoso, põe álcool no seu fogo Na tua cama, te dá prazer Pegar você e encosta do jeito que você gosta Até chegar no seu fogo Apesar de minha amada, sente no Brasil E vem comigo, vem! Meu parceiro Ramon Volta pra tocar no paredão, hein, mamão! Do que adianta ir para a balada Beija outra boca, tenta me esquecer Se no outro dia, após a ressaca, você vai lembrar De quem ama você Não te adianta ir para a balada Beija outra boca, tenta me esquecer Se no outro dia, após a ressaca, você vai lembrar De quem ama você E quando for de madrugada, que chega em casa E você vai lembrar Eu poderia estar ali Pra te acordar Com um beijo na boca Quem é que faz gostoso, põe álcool no seu fogo Na sua cama, te dá prazer Pegar você e encosta do jeito que você gosta Até chegar no seu ponto G Quem é que faz gostoso, põe álcool no seu fogo Na sua cama, te dá prazer Pegar você e encosta do jeito que você gosta Até chegar no seu ponto G Do que adianta ir para a balada Beija outra boca, tenta me esquecer Se no outro dia, após a ressaca, você vai lembrar De quem ama você Do que adianta ir para a balada Beija outra boca, tenta me esquecer Se no outro dia, após a ressaca, você vai lembrar De quem ama você E quando for de madrugada, que chega em casa E você vai lembrar Eu poderia estar ali Pra te acordar Com um beijo na boca Quem é que faz gostoso, põe álcool no seu fogo Na sua cama, te dá prazer Pegar você e encosta do jeito que você gosta Até chegar no seu ponto G Quem é que faz gostoso, põe álcool no seu fogo Isso é Marquinhos aqui no Pê Rapaz, o meu amigo tá bebendo demais Essa cachaça te mata, rapaz Desse jeito você vai morrer De tanto bebê Olha o papinho tá bebendo demais Essa cachaça te mata, rapaz E desse jeito você vai morrer De tanto bebê Mas ele não, não Olha a cachaça não mata, não Não, não Olha, mas bebe se for no letrão Cachaça, caca, cachaça Um bebe no gargão Pegou o velho barreiro E vira O cachaceiro que é cachaceiro Um bebe no gargão Pegou o velho barreiro Tropicação O cachaceiro que é cachaceiro Um bebe no gargão Pegou o velho barreiro E vira Um bebe no gargão Pegou o velho barreiro E vira, negão Essa daqui vai buscar chaceiro de złotão Rapaz, o meu amigo tá bebendo demais Essa cachaça te mata, rapaz E desse jeito você vai morrer De tanto beber O meu amigo tá bebendo demais Essa cachaça te mata, rapaz E desse jeito você vai morrer De tanto beber Mas ele não, não Diz que a cachaça não mata, não Olha que não, não Olha, mas bebe se for o moletão Cachaça, 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 bebe no gargão É com o velho barreiro e vira O cachaça, 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 bebe no gargão É com o velho barreiro e tropicação O cachaça, 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 bebe no gargão É com o velho barreiro e vira O cachaça, 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 bebe no gargão É com o velho barreiro e vira O cachaça, 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 bebe no gargão É com o velho barreiro e vira O cachaça, 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 bebe no gargão Eita, cachaça voando, meu irmão! Música Olha a pisadinha do amor E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real E quando vejam, os teus lábios irão no mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais sai me esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real E quando vejam, os teus lábios irão no mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais sai me esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda ciderela Pra tocar no seu coração Prova que me ama meu bebê Um garante a dor e um bom de papo Tô chegando né Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma raluz E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não passo de um pião Só tem um carro velho e um coração E no meu beijo os quentes ela se amarrou E no final da festa fez uma prova de amor Oh piripiri piripiri guete Prova que me ama dando beijo e vente Piripiri piripiri guete Eu só tenho amor, eu não tenho caminho a mente Piripiri piripiri guete Prova que me ama dando beijo e vente Piripiri piripiri guete Eu só tenho amor, eu não tenho caminho a mente Polidão só, polidão só Polidão só O lugar do dia doi, bom de papo Foi chegando né Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma raluz E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não passo de um pião Só tem um carro velho e um coração E no meu beijo os quentes ela se amarrou E no final da festa perdi uma prova de amor Oh piripiri 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 guete Prova que me ama dando beijo e vente Piripiri 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 guete Eu só tenho amor, eu não tenho caminho a mente Piripiri piripiri guete Prova que me ama dando beijo e vente Piripiri 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 guete Eu só tenho amor, eu não tenho caminho a mente Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ia mandando o meu chanete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminho, né? Amizadinha na nação do Brasil Oh mulher, você não perde pra eu vender meu galo não Meu caravão, esse não abro mão Vende minha fazenda pra ir morar na cidade Oh mulher, cuida de cima de lado Amizadinha na canção aqui do Brasil Isso é uma que chate no pé, ó pivô Olha o sominho, para meu amigo Fabinho Tipo eu no paredão, vem Vai chegar o fim de semana, eu vou pra fazenda E vai ter vaquejada, cerveja selada O paredão tocando, o povo tá dançando E nas suas queiras o churrasco tá assando Oh 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 Ela pediu pra me vender meu galo e mora na cidade Mas eu não vou, eu de pequenininho sou um criador de gado Oh mulher, você não perde pra eu vender meu galo não Meu caravão, esse não abro mão Vende minha fazenda pra ir morar na cidade Oh mulher, cuida de cima de lá Oh mulher, você não perde pra eu vender meu galo não Meu caravão, esse não abro mão Vende minha fazenda pra ir morar na cidade Oh mulher, cuida de cima de lado Vai chegar o fim de semana, eu vou pra fazenda E vai ter vaquejada, cerveja selada O paredão tocando, o povo tá dançando E nas suas queiras o churrasco tá assando Oh 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 Ela pediu pra me vender meu galo e mora na cidade Mas eu não vou, eu de pequenininho sou um criador de gado Oh mulher, você não perde pra eu vender meu galo não Meu caravão, esse não abro mão Vende minha fazenda pra ir morar na cidade Oh mulher, cuida de cima de lá Oh mulher, você não perde pra eu vender meu galo não Meu caravão, esse não abro mão Vende minha fazenda pra ir morar na cidade Oh mulher, cuida de cima de lá Oh mulher, você não perde pra eu vender meu galo não Meu cavalo, esse não abro mão Vender minha fazenda pra ir morar na cidade Ô mulher, cuidado, se não de lá Ô mulher, você não pede pra eu vender meu gato, não Meu cavalo, esse não abro mão Vender minha fazenda pra ir morar na cidade Ô mulher, cuidado, se não de lá Olha aqui, toca, 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 tá caindo o paredão Eu vou tomar saideira, eu vou tomar saideira Saideira tem morado, eu vou beber a noite inteira Eu vou tomar saideira, massa inteira Vou engarrafa, vou beber a noite inteira Se é final de semana, eu vou para o forro Eu convido as gati, que é pra eu não ficar só Encho o tanque do carro, vou curtir o batidão Vou gastar meu dinheiro, beber e beber é a diferença Se quiser beber, é só vir aqui A saideira é a última, traz mais uma pra mim Mas se quiser beber, é só vir aqui A saideira é a última, traz mais uma pra mim Eu vou tomar saideira, eu vou tomar saideira Saideira tem morado, eu vou beber a noite inteira Eu vou tomar saideira, eu vou tomar Vou te engarrafa, vou engarrafa, vou beber a noite inteira Eu vou tomar saideira, eu vou tomar saideira Saideira tem morado, eu vou beber a noite inteira A saideira, saideira Saideira de engarrafa, engarrafa, vou beber a noite inteira Se é final de semana, eu vou para o forro Eu convido aos cantinho, quer pra eu não dançar só Encho o tanque do carro, vou para o batidão Vou gastar meu dinheiro, beber e beber é a diferença Se quiser beber, é só vir aqui A saideira é a última, traz mais uma pra mim Mas se quiser beber, é só vir aqui A saideira é a última, traz mais uma pra mim Eu vou tomar saideira, eu vou tomar saideira Saideira tem morado, eu vou beber a noite inteira Eu vou tomar, eu vou tomar saideira De engarrafa, engarrafa, vou beber a noite inteira Eu vou tomar saideira A saideira, saideira tem morado, eu vou beber a noite inteira Eu vou tomar saideira, eu vou tomar Vou de engarrafa, engarrafa, vou beber a noite inteira Eu vou tomar saideira, eu vou tomar saideira Saideira tem morado, eu vou beber Eu vou tomar saideira, eu vou tomar saideira De engarrafa, engarrafa, vou beber a noite inteira Opa, esse não roubo de lançar Só não deixa lá, só não deixa cá, vai, e vai o bichote Maguinhos, boboi do piseiro Opa, abre a mala desse som e bota pra tocar o grave, meu irmão Chama a menininha, vem pro piseiro, vem pro piseiro Pensa na roça, é bom demais, hein Opa, abre a mala desse som e bota pra tocar o grave, bora Dá um rolo pela cidade, abre a porta, mala e bota pra tocar o som Marquinhos, boi do piseiro, essa porrola Opa, abre a mala desse som e bota pra tocar o grave, bora Dá um rolo pela cidade, abre a porta, mala e bota pra tocar o som Marquinhos, boi do piseiro, essa porrola Olha o velhinho, tá dançando com a velhinha Olha que dança coladinho com a morena Olha que dança grudadinho com a lourinha Olha o bebinho, tá dançando com a latinha Esse porrola bate, abre a mala desse som e bota pra tocar o grave, bora Dá um rolo pela cidade, abre a porta, mala e bota pra tocar o som Marquinhos, boi do piseiro, essa porrola Opa, abre a mala desse som e bota pra tocar o grave, bora Dá um rolo pela cidade, abre a porta, mala e bota pra tocar o som Marquinhos, boi do piseiro, essa porrola Vou abrir a mala, desce o som e bota pra tocar o grave Bora, dá um rolê pela cidade Abra a porta, mala e bota pra tocar São Marquinhos, o boy do piseiro, é só forró do bom Vou abrir a mala, desce o som e bota pra tocar o grave Bora, dá um rolê pela cidade Abra a porta, mala e bota pra tocar São Marquinhos, o boy do piseiro, é só forró do bom Olha o velhinho, tá dançando com a velhinha Olha que dança coladinho com a morena Olha que dança grudadinho com a lourinha Olha o bebinho, tá dançando com a latinha Esse forró bate e dá, vou abrir a mala, desce o som e bota pra tocar o grave Bora, dá um rolê pela cidade Abra a porta, mala e bota pra tocar o São Marquinhos, o boy do piseiro, é só forró do bom Vou abrir a mala, desce o som e bota pra tocar o grave Bora, dá um rolê pela cidade Abra a porta, mala e bota pra tocar o São Marquinhos, o boy do piseiro, é só forró do bom Vou abrir a mala, desce o som e bota pra tocar o grave Bora, dá um rolê pela cidade Abra a porta, mala e bota pra tocar o São Marquinhos, o boy do piseiro, é só forró do bom Vou abrir a mala, desce o som, bora balançar Alô, meu parceiro Natan, que puxa do golzinho, meu irmão Olha o piseiro, olha o piseiro Tu tá pensando que ele, agora eu tô solteiro Só curtindo o movimento de ouro Tu tá pensando que eu parei de beber, agora que eu tô solteiro Vem, que eu vou tomar roupinha com limão, uma ceba gelada Eu tô curtindo o gelo com a mulherada Tu tá pensando que eu parei de beber, agora que eu tô solteiro Vem, que eu vou tomar roupinha com limão, uma ceba gelada Eu tô curtindo o gelo com a mulherada Você pensou que não ia se arrepender Sacaneou quem gostava de você Agora pede pra voltar, dizem que está apaixonada Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar, você só me vê chorando Você vai ficar, você vai ficar patas Agora pede pra voltar, dizem que está apaixonada Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar, você só me vê chorando Você vai ficar patas Tu tá pensando que, que eu parei de beber Agora que tô solteiro, vem, que eu vou tomar Roupinha com limão, uma ceba gelada Eu tô curtindo junto com uma mulherada Tu tá pensando que, que eu parei de beber Agora que tô solteiro, vem, que eu vou tomar Roupinha com limão, uma ceba gelada Eu tô curtindo junto com uma ceba gelada Você pensou que não ia se arrepender Sacaneou quem gostava de você Agora pede pra voltar, dizem que está apaixonada Falando que me ama demais Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar, você só me vê chorando Você vai ficar, me vai ficar patas Agora pede pra voltar, dizem que está apaixonada Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar, você só me vê chorando Você vai ficar, me vai ficar patas Falando que me ama demais Falando que me ama demais Isso é Marquinhos, sou pai do piseiro Música de minha autoria, sucesso pra galera curtir Chama na modinha Eu sou cabra da pente, sou do interior Aonde tem forró, pode ir lá que eu tô Forró e vaquejana, cerveja e cavogana Nós andamos bem tralhado, tomando uma gelana Eu sou cabra da pente, sou do interior Aonde tem forró, pode ir lá que eu tô Forró e vaquejana, cerveja e cavogana Nós andamos bem tralhado, tomando uma gelana Abro o porta-mana e boto o piseiro Pensa na roça, é bom, respeito o desmantelou Eu sou cabra da pente, sou do interior Olha que chama na botinha, capoeira levantou Eu sou cabra da pente, sou do interior Olha que chama na botinha, capoeira levantou Isso é sucesso, meu doutor Chama essa menina no piseiro e vem E vem Leandro forró, pode ir lá que eu tô Forró e vaquejana, cerveja e cavogana Nós andamos bem tralhado, tomando uma gelana Eu sou cabra da pente, sou do interior Aonde tem forró, pode ir lá que eu tô Forró e vaquejana, cerveja e cavogana Nós andamos bem tralhado, tomando uma gelana Abro o porta-mana e boto o piseiro Pensa na roça, é bom, respeito o desmantelou Chama! Ei, ei, ei Eu sou cabra da pente, sou do interior Ei, ei, ei Olha que chama na botinha, capoeira levantou Ei, ei Eu sou cabra da pente, sou do interior Olha que chama na botinha, capoeira levantou Eu sou cabra da pente, sou do interior Olha que chama na botinha, capoeira levantou Que vai pro ladinho? Chama na botinha, meu irmão Ora Jair, Boteco do Jair Meu parceiro Carminho Esse é Marquinhos, o pai do Cruzeiro Falando de amor Oi, eu resolvi ouvir o seu áudio Foi difícil, mas deixei o meu orgulho de lado Não sei que pra você é muito embaçado Larga ele de uma vez, mas eu não sou o culpado Entrei em campo proibido e me arrisquei Mas quando perguntei seu nome disse era ex Eu entreguei meu coração, você fez o seu laxo Me jogou na corda, bamba, me fez de palhaço Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero despeito Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero despeito Eu resolvi ouvir o seu áudio Foi difícil, mas deixei o meu orgulho de lado Eu sei que pra você é muito embaçado Larga ele de uma vez, mas eu não sou o culpado Entrei em campo proibido e me arrisquei Mas quando perguntei seu nome disse era ex Você entreguei meu coração, você fez o seu laxo Me jogou na corda, bamba, me fez de palhaço Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero despeito Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero despeito Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero Chama o menino Olha a pisadinha do amor Bora se apondeirou Chama o menino Eu queria te agradecer por não desistir de mim Quando se ama de verdade é sempre assim Ela mora numa favela e eu numa favela Nada disso é me impedir de me casar com ela Mas o pai dela que não deixa Ela é contra o nosso amor Eu e a minha princesa Vai ser feliz aonde for E toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Eu sou o homem certo pra você E toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Eu sou o homem certo pra você Pra tocar no seu coração Eu queria te agradecer por não desistir de mim Quando se ama de verdade é sempre assim Ela mora numa favela e eu numa favela Nada disso é me impedir de me casar com ela Só o pai dela Só o pai dela que não deixa Ela é contra o nosso amor Eu e a minha princesa Eu e a minha princesa Você eu e a minha princesa Eu e a minha princesa Você eu quero ver Entrando na igreja Entrando na igreja Com toda certeza Com toda certeza Eu sou o homem certo pra você Dance coladinho Dance coladinho Marquinhos O boy do piseiro Deixa a boa entrar dentro do coração Amar sozinho linda não tem jeito não Porque se não deixar de orgulho o povo Lindo eu tenho um mundo só pra te amar Preciso de uma chance pra te conquistar E mostrar o grande amor que eu tenho dentro E esse coração que só quer te amar E esses braços abertos que só quer te abraçar Eu quero sentir teus lábios tocando aos meus E fazer você perceber que nunca me esqueceu No frio da solidão Meu parceiro da panificadora Meu parceiro da panificadora Que delícia Deixa a boa entrar dentro do coração Amar sozinho linda não tem jeito não Porque se não deixar de orgulho o povo Lindo eu tenho um mundo só pra te amar Preciso de uma chance pra te conquistar E mostrar o grande amor que eu tenho dentro E esse coração que só quer te amar E esses braços abertos que só quer te abraçar Eu quero sentir teus lábios tocando aos meus E fazer você perceber que nunca me esqueceu No frio da solidão O meu coração desse jeito não vai e aguenta Me tira do sufoco Estou morrendo aos poucos Por um alguém que não me ama No frio da solidão No frio da solidão O meu coração desse jeito não vai e aguenta Me tira do sufoco Estou morrendo aos poucos Por um alguém que não me ama No frio da solidão O meu coração desse jeito não vai e aguenta Me tira do sufoco Estou morrendo aos poucos Por um alguém que não me ama Pra tocar no seu coração Dança, dança, dança e balance Bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro Vida boa, é vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro, eu sou vaqueiro E com você cheio de dinheiro Esse mando a lação Essa vai pra moçada que gosta de curtir vaquejada Toma cerveja, toma gelada Chama no briseiro Isso é Marquinhos, vamos embora Sonho de casa pra gastar o meu dinheiro A mulherada gosta de pirar quando eu chego Sem a balada não chega de garrão Na vaquejada em cima do alazão Não desce uma perita em que hoje eu vou beber Eu só vou embora quando amanhecer Alô mulherada, pode vir, pode chegar Que na balada do vaqueiro Tem uma gelada pra tomar Bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro Vida boa, é vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro, eu sou vaqueiro Chama a mulherada e venha senhor Saio de casa pra gastar o meu dinheiro A mulherada gosta de pirar quando eu chego Sem a balada não chega de garrão Na vaquejada em cima do alazão Não desce uma perita em que hoje eu vou beber Isso é bom embora quando amanhecer Alô mulherada, pode vir, pode chegar Que na balada do vaqueiro Tem escopetes pra tomar Bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro Vida boa, é vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro, eu sou vaqueiro Ostentação, com bolche de dinheiro Em cima do alazão Bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro Vida boa, é vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro, eu sou vaqueiro E com bolche de dinheiro Em cima do alazão Bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro Vida boa, é vida de vaqueiro, bora, gastar dinheiro Sou vaqueiro, ostentação, um combo cheio de dinheiro Chamba, opa Sucesso Eu sou vaqueiro, ostentação Pra tocar no seu coração Marquei um chote no bairro, falando de amor Oh, paixão Olha que eu tô gostando muito de você E sabe, ganda, podia ser simples Menos complicados Olha que eu tô gostando muito de você Falando de amor Marquei um chote no bairro, falando de amor Chamba, 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 não fizeram São quatro da manhã acordado Eu pensando em você Olhando na parede o retrato que eu mandei fazer Madrugada, preso, estou aqui A solidão A lembrança dos nossos beijos A nossa paixão Cê tá falando sério O amor Que não vai mais voltar Há só o tempo que for Mas eu não vou deixar De te amar Nega, volta pra mim Vem cuidar do que é seu Só quero os teus carinhos Teus beijos, o meu Nega, tudo que quero é te ver no altar Esse bar de aliança é pra nós nos casar Eu não vivo sem você São quatro da manhã acordado Eu pensando em você Olhando na parede o retrato que eu mandei fazer Madrugada, preso, estou aqui A solidão A lembrança dos nossos beijos A nossa paixão Cê tá falando sério O amor Que não vai mais voltar Há só o tempo que for Mas eu não vou deixar De te amar Nega, volta pra mim Vem cuidar do que é seu Só quero os teus carinhos Teus beijos, o meu Nega, tudo que quero é te ver no altar Esse bar de aliança é pra nós nos casar Nega, volta pra mim Vem cuidar do que é seu Só quero os teus carinhos Teus beijos, o meu Nega, tudo que quero é te ver no altar Esse bar de aliança é pra nós nos casar Nega, eu não vivo sem você Você é meu É, 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 é Eu liguei, o som do meu carrão Cheguei, botei muita pressão Olha menino, aqui o trem é bom E as bovinhas ficam doidas com o meu barco parida Eu liguei, o som do meu carrão Cheguei, botei muita pressão Olha menino, aqui o trem é bom E as bovinhas ficam doidas com o meu barco parida Mas elas gostam de beber e de barriar E saem a cutinha, elas gostam de dançar Alô DJ, bota pra tocar A nova pisadinha que as mina quer dançar Mas elas gostam de beber e de barriar E saem a cutinha, elas gostam de dançar Alô DJ, bota pra tocar A nova pisadinha que as mina quer dançar Mas quando eu mando ela subir, essa novinha vai só Com elas Vigibode, com elas Vigibode Elas é sensacional, tem jeitinha que comoda Com elas Vigibode, com elas Vigibode Eu liguei, o som do meu carrão Cheguei, botei muita pressão Olha menino, aqui o trem é bom E as novinhas ficam doidas, botei, babo, paredão Eu liguei, o som do meu carrão Cheguei, botei muita pressão Olha menino, aqui o trem é bom E as novinhas ficam doidas, botei, babo, paredão Mas elas gostam de beber, e de varriar E saem, é curtinha, elas gostam de dançar Alô DJ, bota pra tocar A nova pisadinha que as reina quer dançar Mas elas gostam de beber, e de varriar E saem, é curtinha, elas gostam de dançar Alô DJ, bota pra tocar Mas só, com elas Vigibode Com elas Vigibode Elas é sensacional, tem jeitinha que comor Com elas Vigibode, com elas Vigibode Abra o paredão E bota pra tocar O pancadão, aê Carretinha dos patrões Quem se na bicha bruta, aê Show!